Olha, aqui no Uruguai, em Colônia de Sacramento, nossa última cidade, a gente está atrás de projeto social. Ainda. Ainda. Porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. É verdade. E aí está muito difícil, mas a gente conseguiu entender um porquê. A gente teve a sorte de falar com uma pessoa, assim, que ela é desse meio e muito querida, muito receptiva. Então, assim, ela esclareceu algumas coisas que pra gente até então estava soando um pouco como antipatia, né? Antipatia. As pessoas, não, não tem, não tem. Mas, tipo, que coisa estranha, porque a gente querendo divulgar os projetos sociais pra mostrar e tal. As coisas boas, né? E não, não pode, não pode, não tem. E ela explicou o porquê que não é divulgado. Que aqui eles têm muita questão do zelo pela imagem, pela situação familiar ou pela situação do ser humano em si. A gente está indo em um que talvez, como tem essa iniciativa do governo, mas a administração, é pago os custos básicos, alimentação e tipo prédio, é pago pelo governo. Só que quem toca, quem administra, faz de graça. Então é esses aí que nós estamos tentando achar agora, né? É, estamos tentando achar e estamos na esperança de que eles sejam abertos pra que a gente conheça, né? Uruguai, hoje é o nosso último dia no Uruguai. Olha a dificuldade que a gente tem. A gente já está com passagem comprada da balsa, que seria o navio que transporta eu e a Camila e o carro pra Buenos Aires. Então a gente também não pode ficar mais aqui pelo custo de vida, é muito caro. Embora a gente achou agora um shopping que tenha um mercado mais legalzinho assim, mas não dá pra bobear porque o custo de vida é muito alto. Pra vocês terem noção, um pão lá em Punta del Este custa 35 pila. Um pão, um pão puma. Isso é o fim do cometa pra gente. Mas tudo certo. A gente se virou bem, né? Não deixou de comer também. E aí moçada, tudo certo com vocês? Nós estamos aqui na CAIF, Hacendo Caminhos, que é uma instituição que a gente vai conhecer aqui em Colônia de El Sacramento. Então vamos lá, vamos conhecer os pessoal aí. Bom, o Centro CAIF é um centro de atenção à infância e à família. No meu caso, eu sou maestro referente, do turno da manhã. Eu trabalho no área de assessoramento, no área pedagógica. O Centro CAIF, se não sabe, é um centro que atende a 150... Este centro é modelo 3, é um centro que atende a 155 filhos. A família e aos filhos. Então sempre há um momento pedagógico que está com o marco curricular. É um programa que temos aqui em Uruguai para trabalhar com os filhos de 0 a 6 anos. E os filhos também têm uma parte de inscritos. O desayuno, o turno da manhã e o almoço. O turno da tarde, o almoço e a merenda. Aqui eles trazem as crianças para cá, recém-nascidas até dois anos, e fazem o acompanhamento nutricional. Na verdade, a criação de um CAIF tem que surgir por necessidade de um lugar, de que se possa abrir esse centro. E, a sua vez, sempre tem que haver uma associação civil, que é um grupo de pessoas, vecinos, allegados ao lugar, que estem interessados em poderlo formar. Ah, então não é o governo que diz aqui vai ter um CAIF, não? Em realidade, é como em conjunto com a associação civil, e se manda o projeto, e se otorga ou não. Se vê se a necessidade do lugar, se é que se crie, se pode criar esse centro ou não. Que interessante. Então, os civis fazem a triagem da necessidade, elaboram o projeto, mandam para o governo, aí o governo avalia se é viável ou não, e aí, então, se for aprovado, coloca toda a estrutura, e professores, e técnicos, só que com um acompanhamento voluntário dos civis, de ver se está andando, se está atendendo as demandas da comunidade e tal. Nos parece muito importante trabalhar na primeira infância, de 0 a 3 anos, é como a etapa nos parece fundamental de desenvolvimento das pessoas. Aqui, o Francisco comentou que a primeira infância é a fase mais importante, uma das fases mais importantes, porque é onde se faz o diagnóstico de grandes problemas de desenvolvimento psicológico, emocional, físico, e se tratado a tempo, não desencadeia os problemas talvez mais difíceis de tratar. no futuro. Então, a primeira infância, ela é desenvolvida aqui, e também o mais importante, que é envolvida a família. Então, aquela criança, ela não pensa por si só ainda, mas o acompanhamento familiar faz com que se tome nota do problema, e se desenvolva antes de piorar.